Ele nasceu numa família sem dinheiro e viveu assim na pobreza durante toda a sua infância num bairro de Nova Orleans conhecido como As Costas da Cidade. Ele foi abandonado pelo pai e mesmo trabalhando como engraxate e entregador de jornais para sustentar a casa, viu a mãe virar prostituta. Só conseguiu comprar o primeiro trompete com dinheiro emprestado. O dia oficial do nascimento de Louis Armstrong é 4 de agosto de 1901. Mas um biógrafo do músculo garante que ele veio ao mundo pelo menos dois anos antes e mentiu a idade para evitar o serviço militar. Louis Armstrong é de Battlefields, um bairro barra pesada de New Orleans, a cidade berço do jazz. Aos 12 anos, Louis foi parar um reformatório para delinquentes. Mas lá existia uma banda e um bom professor que despertou no jovem Armstrong o interesse pela música. Ele começou a tocar em festas e comemorações até os 18 anos, quando disse ter 21 para viajar a Chicago e tocar na banda de King Oliver. E o jovem Louis Armstrong acabou se revelando um gênio na improvisação, além de um mestre no trompete em dezenas de filmes e discos que influenciaram várias gerações de músicos, como atesta outro trompetista mais contemporâneo, Winton Marsalis, diretor do Jazz at Lincoln Center, numa entrevista ao correspondente da TV Cultura em Nova Iorque. O estilo de improvisação surgiu por acaso na vida de Louis Armstrong. O músico se apresentava quando a partitura da música caiu no chão e ele superou o imprevisto criando o Canto Sem Palavras, ou Sketch Singing. A boca grande e inconfundível rendeu a Louis Armstrong o apelido de Satchel Mouth, ou Boca de Mochila. Sempre de bom humor, ele adorou o apelido, que depois reduziu para Satchel, uma marca registrada usada até em gravações antológicas. Na década de 50, Satchmo veio ao Brasil e teve encontros históricos com celebridades como o presidente Juscelino Kubitschek e o compositor Ataufo Alves. Também teve encontros com Alfredo da Rocha Viana Filho, o nosso Pixinguinha, além do cantor Calbi Peixoto, aos 20 e poucos anos de idade. As parcerias eram um prazer para Louis Armstrong, tanto nos palcos quanto nas telas, como no filme New Orleans, de 1941, no qual ele toca para Billie Holiday cantar. Ou em 1956, com Grace Kelly, no filme Alta Sociedade. Ainda em 1969, em Hello, Dolly, dirigido por Jean Kelly, Armstrong fez uma única e bela cena com Barbra Streisand. Mesmo com a saúde fraca e depois de muitos problemas cardíacos, Louis não deixou de lado a música e, em 1971, gravou um dos seus últimos sucessos, a música tema do filme de James Bond, 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade. A letra dizia, temos todo o tempo do mundo, mas Louis Armstrong sabia que o fim estava próximo e veio enquanto ele dormia em casa no dia 6 de julho de 1971. Essas últimas palavras foram Muita gente tentou exprimir em palavras o que Louis Armstrong representou para a música, mas talvez a melhor definição seja a do personagem de Woody Allen no filme Manhattan. O eterno neurótico chega à conclusão de que a vida vale a pena sim por algumas coisas boas, entre elas, uma das irretocáveis gravações de Louis Armstrong, Potato Head Blues. Louis Armstrong, recording of Potato Head Blues. . . . . . A CIDADE NO BRASIL